Uma das maiores empresas do Brasil vai fazer o seu IPO é a Raizen. E nada mais justo da gente fazer uma análise aqui, entender alguns pontos sobre a empresa pra você entender um pouquinho mais e ter uma noção melhor se vale a pena ou não entrar nesse IPO. Beleza? Então acompanha esse vídeo, vai tá chuchu, beleza? Seguinte pessoal, Rodrigo aqui, esse é o Urso da Bolsa. Se você tá chegando aqui agora, convite pra clicar no botãozinho vermelho aqui de se inscrever, e ativar as notificações pra não perder nada que eu ainda vou trazer por aqui. E a gente vai utilizar como base pra esse vídeo um relatório da Levante. Você pode fazer o download do relatório completo da Levante, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tem uma parceria com eles, você pode baixar. E aí sim, no relatório, os analistas lá assinam ali a recomendação, se é compra ou se não é pra entrar nesse IPO da Raize. Beleza? Outra dica, clica na engrenagenzinha mais ou menos aqui, que você pode aumentar a velocidade do vídeo, assim você economiza o seu tempo e pega todo o conteúdo. Tá? Então, começando aqui, né? A Raize, essa oferta aí vai ser 100% primária. Isso significa que todo o dinheiro que eles captarem nesse IPO vai para o caixa da empresa, com o objetivo de fazer algumas estratégias aí de crescimento que eu já vou mostrar pra vocês. O período de reserva começou no dia 21 de julho e vai até o dia 2 de agosto. Então, até o dia 2 de agosto, você pode ir lá na sua corretora e pedir pra fazer parte desse período de reservas aí, quando a empresa fizer o IPO, você poder entrar. Eles pretendem levantar aí mais ou menos 7 bilhões de reais, o que eles pretendem levantar que vai para o caixa da empresa. Vamos dar uma olhada então aqui, algumas informações a mais aí sobre a empresa que eu separei pra vocês. A Raize é uma joint venture entre a Shell e a Cozum, e a gente tá falando da quarta companhia com maior faturamento do Brasil, com 114 bilhões de reais no ano. Atua no setor estratégico pra economia nacional e vai ao encontro das pautas ISD, né? Que é aquela pauta mundial de descarbonização, de energias renováveis, limpas. A gente vê que 80% vai pra construção de novas plantas, 15% vai pra infraestrutura e 5% vai pra eficiência e produtividade. Então, todo o recurso aí, como eu falei, vai ser destinado pra melhorar eficiências ou pra fortalecer aí o crescimento, impulsionar o crescimento da empresa de alguma maneira, o que é excelente, né? Como eu falei ali no início do vídeo. Vamos dar uma olhada em alguns outros pontos aqui sobre a empresa? Começando aí com uma visão geral da companhia. Então, ela é uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar e etanol do mundo. É líder global no mercado de biocombustíveis, além de atuar no setor de energia renovável, sucro alcooleiro e marketing e serviços. Uma visão setorial aqui que a gente poderia dividir, porque a empresa é um pouco complexa. Ela tem diversas subsidiárias, diversos braços ali de negócio. Então, a maneira ali que a Levante até simplificou pra gente, pra gente entender um pouquinho melhor esse modelo de negócio um pouquinho confuso, é que a gente pode dividir ela em dois segmentos. Primeiro, açúcar e renováveis, que a gente pode chamar de raiz em energia. E o segundo, marketing e serviços, que a gente pode chamar de raiz em combustíveis. Então, o modelo de distribuição de combustíveis, que a gente poderia chamar aqui de marketing e serviços, a raiz em combustíveis atua nesse mercado com a marca Shell. Então, quando você vai abastecer seu carro ali num posto Shell, basicamente é a Raizen ali, né, que é a sua controladora holandesa. E pra competir principalmente com outros dois grandes players, a BR Distribuidora, recém-desinvestida da Petrobras e líder do setor. A Petrobras vendeu ali a sua participação na BR Distribuidora. E a Ipiranga, né, o famoso posto Ipiranga aí, que é controlado do grupo Ultra. Uma das principais características desse setor é a complexidade logística, pois as empresas devem transportar o combustível dos terminais primários até os secundários e então até seus postos de serviço. E quanto menor a distância percorrida, menor os custos pra empresa. Ou seja, afeta diretamente aí o quanto que a empresa consegue ter mais eficiência nas suas margens operacionais. E nesse aspecto, a Raizen é o destaque do setor em relação a todos esses concorrentes. Então você pode ver aqui, ó, que a distância mínima média entre terminais primários e secundários em quilômetros, a Raizen é quem na média tem aí a menor distância, bem abaixo aí dos outros principais competidores. Então ela tem essa eficiência de custo aí. Também na distância mínima média entre terminais secundários e postos de serviço, ela também aí tem a menor distância média em relação aos outros concorrentes, que também contribuiu aí pra essa questão de eficiência de custos. Avançando aqui, a receita da Raizen, né, então a gente distribuiu ela em dois segmentos, que é basicamente Marketing e Serviços, e aqui Renováveis e Açúcar. A gente pode colocar aqui nesse segmento que a Levante colocou aqui pra gente, onde que tava, que é, aqui ó, Açúcar e Renováveis, Raizen e Energia. Então a maior parte aí tem Marketing e Serviços, que é justamente aqui Raizen e Combustíveis, é onde vem a maior parte da receita da empresa. Então aqui alguns pontos dos resultados operacionais, essa questão de Marketing e Serviços, que é onde é a maior parte da receita, como a gente acabou de ver aqui nesse gráficozinho. Essa divisão corresponde, em grande parte, à operação de distribuição de combustíveis para varejo, então rede de postos, e pra grandes consumidores B2B, além da operação de lojas de conveniência e proximidade, agora com a marca Shell Select, e Oxo em parceria com a Fenza. Então essa aí é uma divisão mais estável, com forte geração de caixa, e bastante dependente do volume de vendas e escala pra gerar rentabilidade, dada suas margens mais comprimidas que outros tipos de negócio. Então se a gente abaixar aqui um pouquinho, o volume de combustível vendido, nesse segmento da empresa, saltou lá em 2012, pra 2013, de 21 bilhões de litros, pra 2020, 2021, 29,2 bilhões de litros. Então um crescimento de volume vendido, absurdo aí nesse período de tempo, aqui teve um ajuste do Covid. O outro segmento da empresa, que é açúcar renováveis, como a gente falou, corresponde a toda a cadeia de produção e extração de valor da cana de açúcar. Então desde o plantio ali, colheita, produção ali, açúcar, extração do etanol, incluindo a energia elétrica gerada no processo de produção e aproveitamento de resíduos. Então a companhia evoluiu e saiu de uma produtora simples de açúcar e etanol pra uma grande produtora de energia. Ela segue no caminho de diversificar cada vez mais seu portfólio, com aproveitamento crescente de subprodutos provenientes do processo de produção. Se a gente olhar o volume aqui, vendido de etanol, o volume de etanol vendido incluindo marketing e serviços, saltou ali de 3,9 bilhões, que ela também faz venda de terceiros, pra aumentar o volume e conseguir negociar melhores preços e conseguir melhor margem. Somado com 2,4 de volume próprio, de produção própria, saltou aí pra 8 bilhões de volume de terceiros e 2,5 aí de produção própria. E aqui o volume de açúcar vendido em milhões de toneladas, então saltou lá de 4,2 em 2012, 2013, pra 4,3 em 2020, só que só de volume próprio de açúcar vendido, somado com mais 3 aí, 3 milhões de toneladas de revenda de terceiros. Um detalhe para esse segmento de açúcar é o seguinte, né? A gente tem que pensar, açúcar é uma comode, então quando a Raizen vai lá e vende açúcar, ela está exposta a dois fatores, ao câmbio, né? Então a valorização, o fortalecimento do dólar frente ao real, ou o enfraquecimento do dólar frente ao real, e também o preço da comode de açúcar, que, por exemplo, se o preço do açúcar dispara, obviamente a empresa vai faturar mais com o volume de açúcar que ela vender ali naquele trimestre, naquele período, naquela safra, enfim. E pra finalizar, eu coloco aqui algumas vantagens competitivas, né? Então a primeira é que é uma empresa integrada e verticalizada, ela atua desde a produção da matéria-prima até a venda do produto final, o que permite maior inteligência na comercialização e possibilita a precificação dos seus produtos acima da concorrência. E também cria uma barreira de entrada aí para novos entrantes. Ativos não replicáveis, então a empresa possui uma enorme rede de distribuição que inclui ativos no Brasil e na Argentina, incluindo terminais terrestres e portuários, além de possuir seus pagos de bioenergia próximos aos mercados consumidores, o que impossibilita a entrada de novos concorrentes. Grande escala, além da produção própria, a companhia compra e vende produtos de terceiros, o que aumenta seus volumes negociados e possibilita negociar melhores preços e obter margens melhores que a concorrência. que a gente viu ali nos números, em alguns volumes, a empresa ali tinha um grande volume de vendas vindo da revenda de outros produtores. Então, a Raiz é a maior produtora mundial de etanol de cana-de-açúcar, maior exportadora mundial de açúcar, maior produtora de biomassa de cana-de-açúcar do mundo, maior geradora de energia elétrica a partir de biomassa no Brasil. Então, todas as vantagens é bastante competitivas justamente pela escala que ela consegue ter dos seus ativos. Investimento em tecnologia foi a primeira empresa a conseguir produzir o etanol de segunda geração em escala comercial, possuindo a maior planta de etanol de segunda geração do mundo. O uso intensivo de tecnologia desde a produção no campo, utilizando drones e algoritmos para mapear e definir como e quando realizar o plantio e a colheita. Está grandes empresas controladoras, então, toda a questão que ela é controlada pela COSAM e pela Shell na SADOI dentro das empresas globais que são referências nos seus setores e a pegada ESG, que é Environment, Social e Governance, que é basicamente essa, vamos dizer assim, entre aspas, modinha aí, de que toda empresa que está ESG já ganha um bônus, um prêmio no seu valuation só por estar diminuindo a pegada de carbono e voltando-se ali para essa pegada mais energias renováveis. Então, a Raizen tem até uma questão aí que durante a produção eles pegam o bagaço ali da cana e conseguem reaproveitar isso. Então, isso impacta diretamente no quanto que esse aspecto é positivo em termos ambientais que a empresa acaba deixando e fortalecendo o ESG todo aí dela. Então, acho que por isso a gente dá uma completada aqui no círculo, a gente passou por vantagens competitivas, um pouco do volume do negócio, dos dois segmentos do negócio que a gente entendeu ali como que foi a evolução desses dois volumes de negócio. A gente viu ali como que vai ser a oferta das ações, para que vão ser destinados esses recursos e agora a grande questão é se eu vou entrar nesse IPO e a resposta é que não. Eu não vou entrar nesse IPO, é muito difícil, eu nunca entrei em um IPO e é justamente por essa questão aí de que existem poucos dados históricos, geralmente o IPO no momento que a gente está de mercado, as ações são super valorizadas, está tendo uma precificação muito absurda de algumas ações e eu prefiro olhar um pouquinho de fora até entender um pouquinho mais da empresa do setor, não sou especialista de longe, é um setor que eu não tenho muito conhecimento. Agora fica a dúvida para você, o que será que a Levante recomendou para os investidores? Você pode encontrar essa resposta direto no relatório que está o link na descrição aqui do vídeo que eu estou deixando para vocês de presentinho, baixe, veja lá o relatório, se inscreve aqui no canal, curta aqui para ajudar, compartilhe esse vídeo com quem você acha que esse conteúdo possa ser útil, ajudar também a entender o IPO da Raizen ou mesmo que estou cansado, minha voz já está cansando, fui, fica de olho no canal, tchau. Opa, tudo bom? Quero ver que você não está inscrito aqui no canal ainda, faço convite, botãozinho vermelho aqui embaixo, você se inscreve, fica a paz de todo o conteúdo que eu vou trazer sobre o mercado financeiro, beleza? É rapidinho, você me ajuda demais. Desculpa atrapalhar o seu vídeo, vamos voltar, tchau.